Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, desculpa pelo coração tão precaria no começo do vídeo Desculpa, vou ficar meio que cansada no vídeo porque eu estava ensaiando sozinha, não tem ninguém aqui não Ensaiando aqui para o show de talentos que eu vou ter na minha escola Até agora só estou ensinando algumas meninas, essa menina aqui por exemplo, que se chama Alana Um beijo para você Alana, é a minha best friend, e ela vai ensinar o show de talentos e eu estou afim de ir junto Estou afim de ir junto, vou perguntar a minha mãe se eu posso, se ela deixar, aí eu vou, porque eu sei muito da dança Agora né, vou andando de assunto, vou ensinar com vocês a como modificar o seu teclado, como personalizam o meu teclado Ok, eu já tive vídeo aqui no canal personalizando, mas não era com esse face emoji, eu acho né Primeiro, é esse aqui ó, eles tem vários tipos de fontes, vou ensinar você como colocar fontes né Aqui, você vai ter aqui né, aqui é para você, essa, como posso ser, essa, dependendo do ícone que você vai estar usando Vai ter um negócio aqui em segundo, tá vendo, você clicar nesse negócio em segundo vai ser o que você já criou né Aí eu estou com isso aqui, que eu vou mudar para depois da minha faquinha Aí você vem nesse último aqui, qual seja, você só clica no último Oh burra Serve em estilo de fonte E vai escolher aqui ó Tem umas que não pega, por exemplo, na Valky Life não pega nem essa, nem essa E tal, vou continuar com a minha normal mesmo Mas voltando, voltando Você vai ter que ter um face emoji pro Aqui ó, dá para modificar com essas fontes Nome na Valky Life Nome no Free Fighter Tem a pessoa vir na Plastore Olha que risco lindo galera É que eu tinha pesquisado galera, porque eu estava fazendo o vídeo Só que o vídeo aí faltou minha marana, FIA Face emoji pro Você pesquisa isso aqui E pesquisa Aí você vai baixar Presta atenção Vou só configurar os trecos tudo aqui, porque eu já configurei né E esse sistema aqui, você não precisa baixar na Plastore Você só precisa baixar aqui mesmo Posso provar Se pegar um bonito galera Se pegar um bonito, eu quero pegar um bonito Vou pegar esse aqui então Ou da iOS Vou testar esse aqui da iOS Tá vendo que ele não precisa abolir a Plastore Aí você clica em Aplique Não gostei Vou baixar outro Peraí, calma Cadê? Esse aqui então Clique aqui nesse botão de debaixo Não abri o Plastore Clica em Aplique Olha que lindo Cadê minha fonte colorida? Cadê minha fonte colorida? Eu queria escrever agora Não gostei Não gostei Eu não taco colorido, pô Colorido Eu quero colorido Como você criar aqui também, né Peraí Eu quero Eu não quero colorido Minha fonte Iphone Eu só quero fazer isso aqui Não é money mesmo Eu queria um do Iphone É porque eu deixo um monte de tema passado Pra quando eu tiver essa internet Eu tenho esse tema Cara, eu vou passar todos os temas Ai, desgraça Desculpa, tá que eu botei o pé aqui Tá doendo Eu vou passar esse aqui da Epoca Tá lindo Bem-vindo ao seno da Epoca Não existe, sei lá, com essa coisa Tô nem aí Tá lindo, bicho Tá lindo Tá lacração Lacração Assim como eu tenho com vocês Vai chorar aqui os e-mails Eu quero esse Eu quero esse Ai, esse que é um moço cristo Criado, essa é um moço cristo Não, não Adeus E eu vou te dar aquela designa Pensa, pensa Pra tu Olha os adesivos Os adesivos Os adesivos Né Os adesivos Lá, trá, 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 trá Que é Né Ah, telecação Oh, meu deus Quero maçã Quero maçã Enviar os chicos Ai, que nenê Meu deus, uma amiga Sua brincadeira Sua brincadeira Sua brincadeira Sua brincadeira Tia, gente Deixa eu ver Se eu quero seu vizinho Quero Eu quero também Ah, não Tá aqui Tem cachorrinho Meu deus Eu amei Voltando Ah, pra você Pra você Consultar Os seus teminhas Aqui Só é você clicar Nesse carinha aqui Só vem aqui E vai dar Teus tremas Aqui Seus tremas Esse aqui É os únicos Que tu pode escolher Temos paladrão Na jogação Quatro Dois Três Que eu não gostei Mas eu vou Já E esses dois Aqui eu amei Galera Tem de fango Do de fango Mas ok Tá Vamos lá Você clica aqui Nesse pincel Se você escolher É mais Tá É o repassando Tarefa aqui Tá Não li Não Será que eu pego Uma de anime Ou uma de avacina Não sei Pego uma de avacina Ai Meus screenshots Meus screenshots Não Quero meus Pictúes Minhas Pictúes Minhas Pictúes Linda 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 Não Ah Vai mostrar o conjunto Não Né Filha Então Os que vão Estão fazendo Não 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 Sei Eu estou indecisa Porque Beautiful Que eu estava Testando Alguma coisa Que eu fui testar Um molde Só um molde Admir Eu fui testar Um molde Sou moldeira Não É porque Eu só fui testar Um molde Que ela era Por Colaborar Com a Biguinha Mas eu não uso Molde Mas eu sou beautiful Meu Deus Ficou linda Essa missa Criar Que Eu estou afim De criar Todos As minhas Votas Com a Vá Que Sem Coisa Sem Coisa Sem Esses Treco Mas ainda Vou colocar Colocar E vou diminuir A opção Para as Cidades Pô Pô Vim Deu Uma Boa Ideia Agora Né Eu vou Colocar Que Tenha Esse Tema Que Bonito E vou Abassar Para Se Se Vire Nossa Que Lindo Caramba Gostei O Efe Aqui Você Baixa Os Efeitos Né Você Tenta Que Baçar Os Efeitos Que Baçar Tudo Eu vou Baçar Tudo Porque Se A gente Baça Tudo Para Criar As Coisa Era Bora Aqui Ajudar As Amiguinha Né Ajudar Bora Lá Baixando Todo Mundo Toda Linha Para Fazer Ok Parei Que Eu ia Falar Uma Mera Bem Aqui Mas Parei Eu Vou Colocar O Dúnate Que Eu Nunca Coloquei O Dúnate Ai Que Lindo Que Fof Galera Ai Tem O Som Que Eu Vou Descer Aqui Que Coloco Para Todo Mundo Mas Não Eu Não Vou Colocar Aqui Porque Eu Não Estou Afim Vou Baixar O Todo Mundo Aqui Tá Não Não Ai Não Galera Não Sei Qual Ela Colocar Este Não Amei Este Fica Beauty Estilo De Fundo Eu Vou Escolher Este Beauty e o deslize só passar aqui os trecos aqui ó olha esse que lindo amei esse aqui ó que lindo eu prefiro esse aqui pronto, salvando aqui só um momento para você usar o seu teclado lembrando que você vai conseguir baixar esses donos que eu falei para vocês esses, como pode ser esses figurinhas esses bagulho doidão isso aqui é para vocês que usam isso aqui vai voltando, esses bagulho aí com baço, você precisa ter na internet mas não porque você é baço, você pode criar, tá, depois foram os teclados que ele te possibilita amei ok ok parei né que eu estou lembrada não, não estou não é só um modo de falar não leve para o pessoal tá para aí vou criar uns vídeos aqui para vocês mentira vou criar mais teclados mentira vou criar vídeo vou criar um próximo vídeo de avaquer de criando uma conta para tronar fazer o teste em intuiceiro intuiceiro então tá vai logo para eu fazer esse vídeo tchau